Vamos lá, essa primeira pergunta aqui, eu queria que rodasse aqui com os três para a gente fazer a mesma percepção de cada um. Qual que é a marca, qual que é a leitura que dá para fazer desses 100 dias de governo Lula, começando com o senhor? Zé Aníbal, por favor. Olha, eu fiz um texto, aliás, boa noite, aos que nos assistem, aos participantes. Eu fiz um texto essa semana, na terça-feira, 100 dias e uma noite. Deixei para fazer na terça, para não fazer os 100. Eu digo nesse texto que, na segunda-feira, a Bolsa subiu, o dólar caiu, o IPCA caiu, a expectativa da inflação, ainda que levemente, diminuir, mas também o Fundo Monetário diz que a economia brasileira só vai crescer 0,9% esse ano. Eu acho que tudo isso indica que é cedo para se fazer um prognóstico. Eu acho que o governo, o presidente Lula, ele está fazendo aquilo que ele diz que quer fazer, sobretudo com relação a esses 70, 80 milhões de pobres e miseráveis que o Brasil tem. Ele já tornou o Bolsa Família mais robusto, disse que vai recuperar o Minha Casa Minha Vida, os mais médicos e, enfim, outras ações do governo. Há, inclusive, o arcabouço fiscal, que foi relativamente bem recebido e que eu acho que tem todas as condições de ser aprovado no Congresso Nacional. Há ainda coisas para serem feitas. A questão da sustentabilidade, a questão ambiental, precisa recuperar rapidamente a condição do governo de fazer de outra maneira, dentro daquilo que ele propôs, desmatamento zero, enfim. E isso aí é um ativo fundamental para o Brasil no mundo. Talvez o ativo que o Brasil tem para melhor conversar, dialogar com o mundo inteiro em matéria ambiental, é o que nós temos na floresta amazônica. E, de outro lado, eu acho que há algumas coisas ainda, outras coisas mais por fazer. Agora, é fundamental o que o governo fez após aquele terrível episódio de 8 de janeiro. Ele conseguiu coesionar os três poderes, identificar muita gente envolvida naquilo, essas pessoas estão sendo incriminadas, aqueles que realmente participaram e tal, e certamente serão punidos. Isso é importante. Aquilo não foi um ato qualquer. Eu recupero a frase do Luiz Guimarães, não é? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quem quer dar golpe de Estado quer romper com a Constituição. E, de outro lado, eu sei que, nas coisas que há por fazer, é possível, com esse tempo que ele tem pela frente, evoluir bem. O importante é que esses 70, 80 milhões de brasileiros, eles não podem esperar mais. E para que eles tenham alguma perspectiva de emprego, esperança, de qualificação profissional dos seus filhos, uma vida melhor, o Congresso tem que votar. Tem que votar reforma tributária, tem que reforma administrativa, tem as PECs que estão para ser votadas, e isso não pode esperar. E o povo brasileiro não tem lobby dentro do Congresso. O lobby deles é difuso, é o voto. Eles votaram, todos que estão lá foram eleitos, bem eleitos, na expectativa, para o povo brasileiro, de que eles façam o melhor. De que o país volte a crescer de uma forma mais sustentável. E de que o Brasil possa ser um pouco melhor para todos os brasileiros. Então, eu acho que o balanço é bem satisfatório. Há coisas que vão ser oferecidas ao debate, e que eu acho que algumas até nem deveriam ser, como um novo marco do setor de saneamento. O Brasil precisa cumprir com isso, definitivamente. Tem 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento. Não têm água, esgoto, enfim. O parecer que foi aprovado no Congresso, foi feito pela redação final, pelo senador Tasso Giresat, é um parecer que foi amplamente discutido com todos os setores da sociedade, com todas as forças políticas do Congresso. Ah, querem rever alguma coisa? Vamos ver. Mas não premiar quem esteja sendo ineficiente e incompetente. Vamos estimular o investimento no setor. O fato é que eu faço um balanço positivo, acho que é muito cedo ainda para dizer como vai ser o governo. A minha expectativa é que seja o melhor para os brasileiros.